Música Coordenadora da comissão CRC Mulher do Estado de São Paulo, Marilene Leite, hoje aqui na abertura do 22º Encontro de Contabilistas aqui da Baixada, que está na Baixada Santista, no Mendes Convento, a gente está aqui prestigiando e vocês tiveram a grata felicidade de trazer, acho que um nome importantíssimo para estar falando nessa abertura para todas as mulheres contabilistas, que é Maria da Penha. Boa tarde, obrigado por estar falando com a gente aqui do programa no ar. Boa tarde e obrigado a vocês pela oportunidade. A comissão escolheu com muito carinho o nome da Maria da Penha e ela prontamente nos aceitou vir aqui, nos prestigiar com a sua presença, trazendo essa mensagem de que a gente precisa divulgar a lei Maria da Penha. Durante o evento eu fiz a pergunta a ela aqui no Brasil, algumas leis pegam e outras não. O que ela achava dessa lei se pegou? E ela disse que sim, mas que precisa do trabalho de divulgação. As pessoas precisam saber que existe uma lei que defende a mulher da violência. E até mais do que saber que existe a lei, que eu acho que muitas mulheres sabem, ela ainda citou a pesquisa do Instituto Avon, que diz da porcentagem de mulheres que sabem, mas que não sabem o conteúdo da lei. E essa questão da informação que vocês trouxeram hoje para as mulheres contabilistas. Exatamente, ela citou que 98% das mulheres sabem da lei, mas que a utilização da lei ainda não é do conhecimento de todas, é a aplicabilidade. E também saber que existem pessoas que quando você chega para fazer a denúncia não estão preparadas, não existe uma educação do pessoal que aplica essa lei, seria isso. Olha, muito obrigada, parabéns pela iniciativa de vocês, a gente é também uma lutadora pelas direitos da mulher, além do Programa Noir, eu atuo na Coordenadoria de Políticas para a Mulher. Agradeço poder estar aqui hoje com vocês, aproveitando um pouco desse momento precioso com Maria da Penha, com mulheres maravilhosas como vocês, contadoras, e parabenizar esse evento maravilhoso que vai reunir mais de 5 mil profissionais. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o São Domingos Orestes, que está aqui hoje nesse dia de abertura, um dia de festa maravilhoso, reunindo toda a categoria de contabilistas do Estado, e são muitos, hein, São Domingos? Nós somos quase 500 mil contabilistas no Brasil, e cerca de 75 mil em escritórios ou empresas de contabilidade no Brasil. Quais as palestras aí principais, hoje a gente acompanhou Maria da Penha, onde o CRC Mulher trouxe aí um grande nome para poder estar falando para as mulheres contabilistas e para os homens também, tiveram muitas dúvidas dos homens, mas eu sei que vêm aí nomes fortes, né? Eu acho que uma estrela maior é o ex-ministro da Fazenda do Fernando Henrique, o Pedro Malan, ele vai hoje proferir a palestra magna no nosso evento aqui. Tivemos um trabalho muito grande de poder sensibilizar para ele vir para essa convenção. Agora, nós também vamos ter, durante dois dias, eventos voltados para a área pública, porque também na área pública, a partir de 2012, serão adotadas as normas internacionais da contabilidade para os estados, são os 27 estados da federação, e também para o governo federal. Nós, preocupados também com a área privada, nós estamos trazendo os professores, os coordenadores, os cursos descontáveis, e também abertos para os alunos, cursos também de normas internacionais de contabilidade voltado para a empresa privada. Mas esses são os dois pilares, vamos dizer assim, desta convenção, os diferenciais. Mas nós mantivemos a tradição das nossas convenções anteriores, que é palestras voltadas, painéis voltados para o empresário da contabilidade, para os profissionais da contabilidade, para os peritos, para os auditores, para, vamos dizer assim, também, o terceiro setor, que também está em franco desenvolvimento, para os jovens também, nós temos o CRC Jovem, que vai ter palestras voltadas também para os alunos. Quero agradecer o senhor que está falando com a gente, a oportunidade de abrir as portas aqui hoje, desse belo evento, para que a gente pudesse estar fazendo a cobertura aqui para o programa no ar. Olha, também nós agradecemos a oportunidade de nós estarmos expondo as nossas ideias, de estar expondo a classe contábil, de estarmos assim mostrando o trabalho que o Conselho Regional da Contabilidade do Estado de São Paulo está fazendo em prol da profissão contábil. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.